Beleza, ela não é assassina, ela é só ladra. Tá suado. Ô, outro questionamento aqui. Qual que é a abreviação de jovem que vocês menos gostam? Jó. Acabaram de mandar um CMS... Um baú... Que isso, um manequim ali atrás? Eu achei que a gente... Ah, caralho, mano! Tá louco? Eu achei que a gente tinha uma coisa. Que morte ridícula. Por que tem um ursinho aparecendo? Eu sou ursinho. Visão dela. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso também. E quando? TÁTICAS ILEGÁIS! Me dá pra mim e eu vou terminar. Vou dar o pau bom pra ele. Ah, o pau... Onde é que eu peguei esse pau legal? De onde é esse pau legal mesmo? Alguém lembra de onde eu peguei esse pau legal? O peixe. O peixe me deu um pau legal. Nidoqueen... Nidoqueen... Paculheza! Mano, pior que paculheza depois de paculhana e vindo da paculha... Até que faz sentido a paculheza. Agora, o Nidoran macho. Nidoran, 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 Nidoran... Paculho! O que que eu tô esperando? O que que eu tô esperando? É óbvio que era seu paculho. Se eu jogar Pokémon algum dia, por favor me lembrem... Tinha dois irmãos. Tinha dois irmãos. O Pet e o Repet. O Pet morreu. Quem ficou? Tinha dois irmãos. O Pet e o Repet. O Pet morreu. Quem ficou? Tinha dois irmãos. O Pet e o Repet. O Pet morreu. Quem ficou? Tinha dois irmãos. O Pet morreu. Quem ficou? O Repet. Tem mais uma ainda, eu acho. As figuras tão encarando vocês... Esperando... A pergunta. Gente, tome cuidado pra não falar nenhum tipo de pergunta. Você tem alguma sugestão? Acho que a gente tem que... Não. Você ouve a voz saindo de trás da máscara. E de repente, vocês começam a sentir. Meu corpo automaticamente falou outra. Alguma coisa sobre os encontros serem raros e que a gente tinha uma pergunta. Só que aí a... Eu acho que a Bia perguntou se alguém tinha alguma sugestão. E eles falaram não. E aí eu acordei. O Joey revira os olhos pra cima. Meio puto. Vem, vem só velho, vem só velho. Pega eu aqui. Ah, tá com um problema na coluna, né? Não consegue desabaixar sua desgraçada. É! Vai aí, sua idosa do caralho, vai! Eu vou... Eu vou... Eu vou entrar atrás do Arthur. Eu vou andar atrás dele só. Igual um Pokémon. Bom dia, gente. Ô, bom dia! Quer jogar a Senuquinha? O Tristan fala pra você. Com um sorrisão. É... Eu olho assim meu braço assim... É... Não consigo. Agora que eu lembrei. Ih, foi mal! Ele deu volta... Desculpa! O Volta chegou... Tá louco, Tristan? Não tá vendo que ele não consegue? Não tá vendo que ele não consegue? E dá um tapa na cabeça. Ai, caralho! Não pensei. Solta!